Com a nossa meditação, atingimos cerca de 70% da massa crítica e, embora, todos seus objetivos não tenham sido alcançados, nossas realizações foram substanciais, o processo da nossa meditação foi refletido nas mensagens do portal Gaia. Com a nossa meditação, um aspecto do impasse que mantém a Terra em quarentena foi resolvido. Isso desencadeou uma cascata de sequências de limpeza que durarão cerca de um mês. Após esse período, a situação será avaliada e um novo relatório será apresentado. Como resultado de nossa meditação, a maior parte do plasmanomalo e das bombas tuplet plasmáticas na órbita próxima da Terra foram removidas. O plasmanomalo com todas as bombas tuplet restantes tendem a gravitar em direção à superfície do planeta. A cabeça da entidade em Aldabalt está quase que completamente desintegrada, com entidades plasmoides menores, também, em rápida desintegração. Até o próximo mês, mais algumas camadas de bombas tuplet serão removidas. No dia 8 de março de 2018, quando a Operação Majounir tocou a superfície do planeta, os pleiadianos em Terra começaram com operações de limpeza de superfície. Operações que provaram ser muito mais difíceis do que o esperado porque, na grande maioria dos casos, sua população não está seguindo a sua orientação espiritual. As pessoas não estão seguindo a sua orientação interior porque foram programadas com egoísmo. Esta programação oferece às pessoas uma compreensão distorcida do equilíbrio de Neves. As pessoas assumem incorretamente que será melhor se cuidarem de si mesmas e excluírem todas as outras. Isso cria uma sociedade altamente entrópica que é extremamente difícil de ser prevista, porque o livre-arbítrio caótico dos indivíduos da superfície cria um problema em hemicorpo. Desde março deste ano, as forças de luz desenvolveram estratégias e protocolos muito mais eficientes para lidar com a população de superfície que serão implementadas, assim que a massa crítica de bombas tuplet for removida. O principal segredo oculto que as forças das trevas estavam tentando esconder é a que sempre tiveram um planeta onde tentaram acumular a maior quantidade de sofrimento possível, que serviu como ponto central do vórtice de acreção para a anomalia primária de todo o universo. Este planeta de sofrimento esteve localizado no sistema estelar de Rijel, na constelação de Orion até a invasão Arconte de 1996 quando, então, o foco máximo de sofrimento foi transferido para a Terra que, desde então, está no ponto central do vórtice de acreção da anomalia primária para o universo. Forças escuras baseadas na Terra tentaram redirecionar o fluxo de plasma escuro primário de Orion para nosso sistema solar e, especialmente, para o planeta Terra, no pentagrama do mal dos campos de concentração nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, com explosões nucleares após a Segunda Guerra Mundial, com mentes baseadas em programação traumática em bases militares subterrâneas desde 1960, com a infiltração Draco em nosso sistema solar, através do fronte do programa espacial solar Warden, também, desde 1960. Finalmente, tiveram sucesso quando abriram um portal escuro, por meio de um buraco de minhoca, entre a Terra e Rijel, no início de 1996, após o genocídio de Ruanda de 1994. Desde então, o plasma escuro primário e fluxos da anomalia escura estão fluindo para a superfície da Terra. A energia do portal estelar de Al-Nilon e do fogo branco de Ani é o antídoto para esse fluxo. Por esta razão, a nossa meditação foi bem sucedida em, finalmente, começar a abordar a raiz de todo o mal e iniciou o processo de removê-lo para sempre do Universo. Desde a nossa meditação, as forças do comando galáctico iniciaram a fase seguinte da libertação planetária, Agora, com uma presença muito forte em nosso sistema solar, descrita com relativa precisão aqui, em nosso sistema solar, as forças do comando galáctico estão compostas de Um, comando Júpiter, localizado no sistema solar externo, além do cinturão de asteroides, Com o objetivo principal de processar todas as entidades negativas eliminadas da quarentena da Terra e enviadas através da instalação de classificação de Ganymedes para o Sol Central Galáctico. 2. Comando Astar, localizado no sistema solar interno, com o objetivo principal de liberar o planeta Terra. 3. Comando Atlântida, sobre o qual nada pode ser dito. Muitos anos atrás, o comando Astar passou uma orientação bastante precisa para o processo de ascensão através de um canal chamado Eric Klein. Aqui estão as gravações das sessões de canalização que nos foram cedidas num contato, dentro da Irmandade da Estrela. As próximas semanas determinarão muitos detalhes do plano final de intervenção e libertação, portanto todos vocês podem assinar esta petição, caso se sintam guiados, para fazer com que nossa voz seja ouvida. Para as pessoas na China, aqui estão as instruções de como assinarem a petição. As forças de luz pediram para substituir a meditação semanal da ascensão com a nossa nova chave para a meditação da libertação. Pelo fato dessa nova meditação estar muito mais focada na questão real e que terá um efeito muito maior sobre a liberação planetária. Estaremos fazendo esta meditação todos os domingos, às 15 horas HUTC, 12 horas H em Brasília e 16 horas H em Lisboa, ajustada para o horário de verão. As instruções estão aqui, as forças de luz comunicaram que, em poucos meses, poderá haver, ou não, uma segunda meditação planetária chave para a meditação da libertação, onde esperamos que, então, a massa crítica possa ser alcançada. Vitória da Luz